E por falar em melhorias, atenção aí a polícia militar aqui de Três Lagos, segundo o batalhão, porque os moradores lá do Paraná-Pungá estão reclamando aí da ausência da polícia, hein? E também de abandono. Beatriz Benedetti, é com você. São esses mesmo a reclamação da população? Isso mesmo, Israel. Hoje, né, no nosso TVC na Rua, eu vim pra falar sobre essa reclamação dos moradores aqui do bairro Paraná-Pungá. Eu tô aqui na Rua Rui José da Costa, aqui em Três Lagos, onde os moradores estão reclamando realmente de abandono, de falta de policiamento. Eu conversei com os moradores aqui, infelizmente nenhum deles pôde dar entrevista aqui pra gente falar um pouco mais sobre o que tá acontecendo, mas eles me relataram que tá tendo muito problema com usários de drogas. Inclusive, eu tô na frente de uma casa que é abandonada aqui nesta rua, que os moradores estão falando que tem muito usuário, que geralmente fica nessa casa abandonada, eles sempre retornam pra cá. Então, uma situação desconfortável para os moradores, né, que eles estão reclamando bastante. E foram até a nossa equipe de reportagem pra falar sobre isso, falar sobre essa situação realmente é um problema aqui nessa rua, aí no bairro Paraná-Pungá. Parece também que eles reclamam, assim, não só da falta de policiamento, mas também aí de abandono por parte da Prefeitura. Como que tá a situação das ruas aí no bairro? Então, Israel, a gente recebeu uma reclamação, né, vou esconder um pouco aqui da chuva, gente, mas a gente recebeu uma reclamação falando de que tava pouco policiamento, né, realmente a polícia não tava muito vindo pra cá ver e averiguar essa situação. A gente tá aqui com a nossa equipe de reportagem, já tem alguns minutos, né, esperando pra entrar ao vivo. A gente viu um carro da Polícia Civil que tava passando aqui em volta, a gente até conversou, né, com o policial, e ele falou que tava dando essa ronda hoje. Mas a nossa reclamação que a gente recebeu foi justamente isso, de que não é recorrente aqui neste bairro e que tá preocupando essa situação os moradores, né.